É com muita alegria que estamos nessa boda de separação para celebrar o fim deste casal, mas também para festejar o recomeço de ao menos uma das partes, já que Alejandro trouxe seu novo namorado e Ferdinando é um grande de um encalhado. Chega! Chega! Você vai recomeçar isso do zero. Tá, tá péssimo, Reginaldo. Que, carinha, você não deixou chegar na melhor parte, a parte mais bonita. Calma, cara. Eu, hein? Que seja eterno enquanto dure, mas não durou, porque para sempre, sempre acaba. E acabou, principalmente para Ferdinando. Eu não quero isso, Reginaldo. Sai daqui. Cai, para. Reginaldo, eu não quero isso. Você vai tentar demitido. Eu tô demitido. Que absurdo. Eu colocando meu coração nisso aqui para agradar você. Você, você é uma chata. Você tá cada vez mais chata. Você tá amarga. Olha o seu cabelo. Você se largou. Parece Renata Sorrar em pedra sobre pedra. Amarga. Você é amarga. Eu tô sendo esculaçada. Você se lembra daquele beijo meu. Amarga.